Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um Se Arrume Comigo. Como hoje eu tenho bastante gravações aqui pro YouTube, eu tenho que fazer fotos também. Então eu resolvi trazer um Se Arrume Comigo. Eu já lavei meu cabelo, eu vou secar e vou passar um pouquinho de chapinha, porque eu tenho bastante cabelo, como vocês sabem. Vou mostrar alguns dos produtinhos que eu usei pra lavar meu cabelo hoje, tá? Que eu não consegui gravar pra vocês enquanto eu tava tomando banho. E a iluminação hoje não tá tão legal, porque hoje tá um dia bem chuvoso, tá? Então também se vocês escutarem o barulho da janela ou o barulho de chuva, é porque tá chovendo, tá um dia bem gostosinho e preguiçoso. Então é isso, gente! Bora pro vídeo! Gente, eu usei esse condicionador aqui da Ucev, que é a Caloreal, e ele é maravilhoso, mas eu prefiro o Seda, tá? Pra quem me acompanha sabe que eu uso também o Seda, eu gosto demais. Aí eu aproveitei pra fazer uma hidratação no meu cabelo. E eu usei esse daqui do Novex, que é a Keratina Absoluta. Aí eu deixei, tipo, uns 15 minutinhos, lavei, e depois vim com essa máscara aqui, ó, mágica, que é da Macapariz, e ela é maravilhosa, tá? Tem óleo de coco, macadâmia e avelã. E aí, pra finalizar, eu usei o condicionador da Ucev, que vocês sabem que eu sou apaixonada, e esse é o único condicionador que dá no meu cabelo. Qualquer um da Ucev dá, só que tem que ser da Ucev com a L'Oreal. Às vezes vocês perceberam, mas a iluminação ficou um pouquinho inferior, porque eu tive que desligar a Hang Light pra conseguir colocar o secador na tomada, tá? Então, por enquanto, vamos ficar um pouquinho com a luz só da penteadeira. Agora eu vou usar esse finalizador aqui, que é a Escova Fácil. Ele é pré e pós-escova, tá? É de massa verde, eu acho que eu já comentei alguns vídeos pra vocês. Só que, assim, eu não gostei muito do cheiro que ele tem. Por ser de massa verde, eu achei um cheiro bem injetivo, sabe? Mas, assim, dá pra ficar, dá pra aguentar, até porque o cheiro não fica no cabelo por muito tempo. E depois eu passo os olhinhos também, do cheirinho que eu gosto. Então, aí o cheiro de massa verde sai um pouquinho do cabelo. Mas é isso, eu tô usando ele pra finalizar com a escova. Agora, gente, vai fazer um barulhinho, então. Vou deixar o vídeo rapidinho, porque eu vou usar o secador, tá? Pra secar meu cabelo e já eu volto. Voltei, gente, com o cabelo limpinho, como vocês viram. Sequei, fiz um pouquinho de escova, né? E passei um pouquinho de chapinha pra ficar bem baixinho mesmo. Agora, eu vou estar usando este olhinho aqui pro cabelo, tá vendo? Gente, eu não sei a marca dele. É da Corban. Corban, não sei como fala. Minha mãe comprou quando ela foi no salão fazer luzes. E o cheiro dele é maravilhoso. E ele é muito, muito bom pro cabelo. Ele é um olhinho mais consistente, sabe? Gente, esse olhinho dá um cheirinho de... Sabe quando você acaba de sair do salão de beleza e eles passam aquele olhinho? É a mesma coisa. Acho que a minha mãe pagou 30 reais nesse potinho pequenininho aqui, ó. Mas eu já falei pra vocês também do olhinho da Macapariz. E ele é maravilhoso. Acho que é 70 reais. Só que ele é bem grandão. Vem bastante ml. Esse daqui vem... 5... Calma. 15 ml. Então é bem pouquinho. E o olhinho dá um brilho pro cabelo. Fica muito bom. Então é isso. Bora fazer a maquiagem. Então eu vou usar esse primer aqui da Biang. E ele é muito, muito bom, gente. Eu amei. Eu tô olhando aqui pra baixo porque tem um espelhinho e fica mais fácil pra eu me maquiar, tá bom? Mas acho que dá pra vocês conseguirem me ver aí, né? Molhei a esponjinha, ó. E agora eu vou vir com essa base aqui da Boca Rosa. E ela é a cor Antônia, tá? E ela fica muito, muito bonita na minha pele. Eu venho dando batidinhas, tá vendo? Base aplicada. E agora eu vou vir usando esse corretivo aqui da Natura. E ele é a cor... Calma aí, gente. É a cor Beige Médio 02, tá? E eu gosto de usar ele bem aqui, ó, no cantinho. Só pra dar uma iluminada, sabe? Eu gosto bastante dele. Agora eu vim com esse pó aqui, banana, da Max Love. Pra gente selar toda essa pele, tá? E eu gosto de usar essa esponjinha aqui em queijo, tá? Que eu acho que facilita melhor a aplicação. Usando essa paletinha da Ruby Rose pra fazer o contorno. E eu gosto tanto dessa cor e dessa cor aqui, ó. Eu gosto dessas duas, tá? Então eu uso essas duas pra fazer o contorno. Agora eu venho com esse pincelzão pra tirar todo esse pó abaixo dos olhos. Espalhando já o excesso desse pó no rosto todo. Agora eu venho com esse blush aqui da Max Love. E ele é a numeração 23. E eu gosto de misturar ele junto com o contorno, sabe? Pra ficar, tipo, uma coisa só. Gosto de vir com o pozinho e a esponjinha queijo. E fazer a marcação, ó, aqui embaixo do contorno, tá? Que eu acho que dá a impressão que o rosto fica bem mais afinado, tá vendo, ó? Bem mais contornadinho. Então eu sempre gosto de fazer isso pra deixar marcado. Daqui, ó, do traves da orelha até a pontinha da boca. E passa aqui, ó, no nariz também. Então com o pó agora é só isso. Aquela mesma paletinha que eu fiz o contorno, eu vou usar esses dois iluminadores, tá? Aqui, ó, na bochechinha. Peguei um pincelzinho um pouquinho menorzinho. E, ó, vou fazendo. Eu gosto bastante desses iluminadores dessa paleta. Principalmente esse rose gold que tem a Mara. Vem com aquele pincel do blush e vou dando, assim, ó, uma esfumada nesse iluminador. Agora eu pego o pincelzão e venho tirando esse contorno que a gente fez, esse excesso de pó aqui, né, na verdade. Pra fazer minha sobrancelha eu vou usar esse duo aqui da Beaurora. E eu não preencho tanto porque minha sobrancelha tá com o micro, né, como eu já falei pra vocês aqui em alguns vídeos. Então é só pra voltar, assim, a cor dela mesmo. Porque como a gente passou base, então a base às vezes acaba cobrindo. Coloquei um pouquinho de base aqui só pra corrigir um pouquinho aqui na minha sobrancelha. Que eu fiz uma leve falha. Coloquei a esponjinha, ó, dando batidinhas. Coloquei um pouquinho de base. A imagem foi essa. Eu vou comer um pouquinho e depois eu volto pra gravar. Eu vou ter que trocar de roupa porque eu não quero gravar com essa blusa. E pra mim começar um novo vídeo. Porque eu tenho que gravar um vídeo e tenho que tirar algumas fotos. Então é isso, gente. Eu vou lá e daqui a pouquinho eu volto, tá? Coloquei essa blusinha aqui porque tá frio. Então eu vou gravar com ela, tá bom? Então é esse tricôzinho que eu mostrei. Que como eu vou gravar agora, então eu não queria ficar com a mesma blusa que eu tava usando. Então eu coloquei essa daqui até porque hoje tá um tempinho de chuva. E agora eu vou gravar outro vídeo. E aí, vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês um pouquinho aí de como eu me arrumo. Como que eu faço quando eu vou gravar vídeo. E já deixei aqui meu lugarzinho organizado. Porque hoje eu vou gravar vídeo de comprinhas. Então eu arrumei aqui bonitinho. Vou passar um batom, gente. Porque como eu falei pra vocês que eu ia almoçar, já saiu tudo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte bastante. Comenta aqui embaixo nos comentários de vídeo. Eu sempre tô lendo comentários de vocês. Compartilha com todo mundo. Minha meta pra esse ano é bater 20k até o final do ano. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra isso, né? Pra gente conseguir. Porque sem vocês, gente, eu não consigo nada. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo.